Caoa Pompei, olha, entrou no programa, entram pra arrebentar. Agora, Pércio, quantos veículos você tem aqui no grupo? No grupo são mais de 700 veículos usados em oferta, todos eles com provações especiais, entrada parcelada em 8 vezes, financiamento em até 36 vezes, carta de crédito, qualquer forma de pagamento. Pode pensar na sua forma de pagamento e venha buscar o seu carro, porque olha, chegou aqui tem um chorinho, porque eu tenho dois preços. O preço que tá ofertado no carro e o super desconto que ele tá dando, que a gente tá anunciando. Vem aqui pessoalmente pra fazer negócio, tem um desconto. Tem, vem pra cá, a gente tenta estudar mais alguma coisa, separamos 5, mas todos os carros estão em oferta. Vamos lá, olha, um Sonata, Sonata não, Subaru Legacy, o ano aqui é 98. Isso, é um Legacy 98 com 16 mil quilômetros, de 37 mil por 34,300. Super preço, venha negociar que eu acho que você consegue aqui um maior desconto. Sonata GL, o ano aqui é 95, Pércio. Isso, é um completo também de 17,800 por 16,500. Legal, agora pode vir buscar, você tem cabine dupla, tem S10, você tem os utilitários, tem o carro menor, qual o carro mais barato que você tem aqui na sua loja, você lembra? Mais barato, em torno de 7 mil reais. Já leva um carro? Leva um carro. Revisadinho, não garantia? Com 1.500 reais de entrada, eu já venho e levo o carro. Legal, vamos lá, agora esse Escort pra você GL, SW? Isso, é uma SW98 com direção hidráulica de 16,5 por 15,800. Super preço, hein? Vem negociar, gente, não perca tempo, vem aqui no grupo, porque realmente eles são poderosos aqui com relação a seminovos. Accent, LR. Isso, uma oferta especial de um Accent LR, 95 de 11,5 por 9,300. Que descontão tá esse carro. Agora, se você procura cabine dupla, tem muitas aqui, tem várias S10, esse aqui é só um exemplo pra você, o ano desse carro 99, ele tá impecável. Isso, é uma 99, cabine dupla com área e direção de 31,000 por 29,800. Ah, melhor esse preço, vai 28,800, pode ser? Vai, vem pra cá. É mesmo? É. Yes, vamos lá, vem pra cá, vem negociar, porque olha, pode dar uma olhada, gente. Olha, dá uma olhada no mar de carros que tem aqui na Caoa. Isso é o que tem nesta loja. Agora, o grupo tem mais de 700 veículos pra você, todos revisados, e com essa condição de preço, tem descontão? Tem descontão e a higienização e cristalização de qualquer carro usado é grátis. Ó, quer saber? Se eu ficar mais aqui, eu vou acabar sabendo de mais possibilidade pra você fechar o seu negócio. De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 19h, Carlos Vicares, 131 telefone pra gente, Pércio. 3, 6, 7, 5, 27, 6, 6. Como é que é, 3, 6, 7, 5? 2, 7, 6, 6. Caoa Pompeia.